Muitas pessoas chegam para mim e perguntam, em quanto tempo eu vou aprender a tocar cavaquinho? E isso depende mais da pessoa do que de mim, na verdade. Se depender só de mim, em quatro meses você vai estar tocando muito bem, se dependesse só de mim, exclusivamente de mim. Mas depende de você também. Então depende de quanto tempo você tem, depende das experiências anteriores que você já teve em relação à música, depende do seu instrumento, depende do ambiente que você está estudando, depende da sua vontade, depende do seu objetivo. Se você quer aprender um acorde, um dia você sai da minha aula tocando um acorde. Agora se você quer tocar cavaquinho, ter uma fluência no instrumento, eu não posso garantir isso em quatro meses, nem em quatro meses eu posso, nem em seis meses, nem em um ano, nem em dois anos de repente, porque requer muita coisa, requer muita coisa. Eu toco cavaquinho há muito tempo e atualmente eu estudo com uma frequência legal, considerável até. E não tem outra maneira, não vai cair do céu, tá? Mas o que você não pode fazer é deixar de praticar ou deixar de realizar o seu sonho de tocar cavaquinho, porque você tem pouco tempo, entende? Então eu entendo a angústia das pessoas que querem aprender logo, e geralmente as pessoas que me perguntam em quanto tempo eu vou aprender, será que em dois meses eu já saio tocando, são pessoas que estão super atarefadas e que eu não tenho muito o que fazer. Eu posso te passar o conteúdo que você precisa para tocar em pouco tempo. Mas você precisa de um tempo para amadurecer esse conteúdo, você precisa de um tempo para desenvolver várias habilidades que a música requer. Então você pode começar estudando técnica, teoria, depois você vai ter necessidade de treinar o seu ouvido, vai precisar estudar percepção, vai ter que estudar harmonia, são várias coisas que permeiam o estudo do cavaquinho. Mas o primeiro passo que você vai fazer é definir um tempo justo, um tempo sincero com você mesmo, em relação a quanto tempo você pode se dedicar a isso, e fazer isso todos os dias. Faz isso de domingo a domingo.